Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de sistemas de recomendação. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto de multi-armed bandits. Na semana passada a gente viu os conceitos principais e três algoritmos mais tradicionais que são não personalizados. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais relacionado com a área de sistemas de recomendação incluindo também um algoritmo novo aí que daí sim ele é personalizado. Bom, então só recapitulando algumas coisas que a gente viu na aula passada. A gente tem nesse cenário de multi-armed bandits, a gente vai ter lá um conjunto de ações ou braços, né, que a gente, que o sistema pode escolher a cada momento, né. Lembrando que cada braço A corresponde a um item, certo, no contexto de sistemas de recomendação. Então você tem lá o sistema, ele, a cada interação, ele escolhe um desses itens ou ações, né, ou agora braços, né, para recomendar para um determinado usuário. Aí ele aguarda, né, o usuário dá um feedback, né, esse feedback pode ser positivo ou negativo, né, aí depende do cenário, né, do contexto. Pode ser um, simplesmente um clique ou ele pode dar uma nota ou ele pode simplesmente ignorar, né. Então isso é o feedback, né, que é fornecido lá para o sistema. E aí esse feedback é usado, né, para fazer uma atualização, né, do modelo internamente. E com isso o sistema vai aprendendo, né, interativamente conforme ele vai fornecendo, né, as recomendações para os usuários, tá. A gente tem uma distribuição de recompensas. Essa distribuição, ela é estocástica e também ela é desconhecida, né, então cada braço A vai ter lá uma determinada distribuição de recompensas que aquele braço pode oferecer. A cada momento que esse sistema vai recomendando alguma coisa, né, para o usuário, a partir dessas recompensas ele vai construindo, né, essa distribuição. E aí vai chegar o momento, né, que essa distribuição esperada, né, do sistema vai ser próxima da distribuição real, né, que aquele item, né, ele pode oferecer, tá certo? E aí a gente tem a variável Qt de A, né, que a gente usou lá na aula passada, né, ela serve para estimar, então, a recompensa de um determinado braço, né, num determinado instante T, tá. E aí a gente usa uma média aritmética simples, né, para poder ir construindo essa recompensa de cada braço, tá. Então a cada recompensa aqui que o sistema vai coletando sobre aquele braço, você tira uma média, né, dessas recompensas e isso é usado, então, para definir aqui essa variável Qt, né, que representa, então, a recompensa esperada, né, daquele braço A. Bom, aí a gente viu três algoritmos de recomendação, tá. Um deles é o Switching, tá, que daí, nesse caso aqui, a gente usou lá o Epsilon Grid. Tem outros também, né, aquele que chama, ou escolhe um braço apenas uma vez e depois passa para a fase de explotação, né, ou você, né, que você tem duas fases definidas, basicamente, tá, então, tipo, uma primeira etapa lá, ele só faz a exploração, aí depois ele só faz a explotação, né, tem esse, no caso desse Epsilon Grid aqui, né, ele usa uma variável, né, uma constante Epsilon para encontrar uma probabilidade, né, então, se a probabilidade que você definiu lá, a probabilidade, ela é maior do que Epsilon, você pode, por exemplo, explotar, né, caso contrário, é o C aqui, você explora, tá, e aí o que é explotar e explorar nesse cenário, né, então, aí, no caso de explotar, né, você vai sempre escolher ali aquele braço que te dá uma maior ação esperada, tá, e se for explorar, ele pega simplesmente aleatoriamente um desses braços, aí recomenda para o usuário, tá. A gente também tem um outro algoritmo que a gente viu, que é o UCB, né, no caso aqui a gente viu o UCB1, né, que é um algoritmo que usa uma fórmula para você definir ali, né, você modelar, né, tanto a parte da explotação como da exploração ao mesmo tempo. Então, a fórmula é você soma, né, a recompensa esperada também uma outra parte aqui que é a fase ali da exploração, né, e a gente viu, né, que essa parte aqui, né, dessa segunda, essa raiz, né, ela, ela dá um peso maior para quando você tem mais, você está mais incerto quanto aquele braço, né. Então, repare que aqui o denominador é quantas vezes aquele braço foi chamado. Então, se aquele braço foi chamado poucas vezes, você está mais incerto quanto a recompensa daquele braço, e com isso você vai aumentar a probabilidade desse braço ser escolhido pelo sistema, tá. E a gente viu uma terceira abordagem que é baseada em probabilidades, né, que é o Thompson Sampling, Thompson Sampling, que ele usa uma distribuição de Bernot, né, aquela, a distribuição beta, né, aquelas coisas que a gente viu na aula passada para poder fazer, né, as fases de explotação e exploração ali ao mesmo tempo, né, quanto ele está colhendo os feedbacks dos usuários, tá. Então, são três estratégias aqui, gente, que é importante, né, vocês terem entendido elas, tá. porque são as bordagens mais clássicas, tá, dessa área aí de Multi-Armed Bandits. Bom, aí a gente vai ver agora uma variação, né, dos Multi-Armed Bandits, que são os Contextual Bandits, tá. São sistemas que levam em consideração não apenas a recompensa, mas também o contexto que ele deve considerar para ajudar na escolha da próxima ação, tá. Então, imagina que você tem aqui o seu sistema, né, o sistema ele dá, ele fornece aqui a ação, tá, que vai ser um determinado braço, por exemplo, tá. O usuário vai fornecer um feedback, tá. Esse feedback, então, na verdade, ele, além, né, do feedback, o usuário fornece também o contexto dele, tá, que pode ser uma informação do próprio usuário, por exemplo, né, poderia ser o ID mesmo do usuário, né, caso você coloque ele numa codificação lá, One Hot, né, pode ser, por exemplo, a idade, né, poderia ser informação dos itens, né, que ele interagiu, tá. Então, são informações lá contextuais, né, que podem ser usadas, que são usadas, na verdade, né, pelo algoritmo para escolher a próxima ação de recomendação para esse usuário, tá. Então, essa abordagem aqui, no caso, né, ela é dependente dessas informações de contexto, então, você pode personalizar, né, esse sistema de acordo com as preferências de cada usuário, tá. Bom, aí, como que vai funcionar, né, a gente vai ter uma variável, né, a gente vai chamar de x de t o contexto no instante t, tá. Então, tudo isso que eu falei, né, idade, né, todas essas coisas aí, a gente vai delimitar aí via esse, um vetor, né, um vetor, por exemplo, aqui de um monte de números, né, que vai representar, então, o contexto que deve ser passado para o sistema. E o sistema vai aplicar uma função, f, sendo que essa função aqui, ela vai ser de acordo com cada braço, tá. E aí, você pode também ter mais um ruído, né, um erro lá, que é para dar uma, essa questão aí da exploração, né, exploração, tá. Uma questão aí mais de aleatoriedade, né, para o sistema, tá, para ele recomendar coisas diferentes também. E, reparem que agora a nossa função de valor, né, a nossa recompensa aqui do, de cada braço esperado, né, ela é dependente agora não só do braço em si, mas também do contexto, tá. Então, aqui o XT eu já falei, né, e aí a estratégia para a seleção da ação, né, é usar essa variável QT, né, que agora é dependente de duas variáveis, tá, para poder tomar a decisão. Bom, então a gente vai ver um algoritmo, né, desse, desse, sobre, né, com o Textual Bandits, que é o Lean UCB, tá. Esse algoritmo aqui, ele é baseado, né, no UCB, que a gente, né, viu anteriormente, tá. Só que agora ele faz algumas coisas diferentes ali, né, para lidar com essa questão aí do contexto. Então, assim, você vai ter ainda a, você vai ter, né, a sua variável X, né, que é o contexto que tem uma determinada dimensão D. Isso daí é no design, né, do teu sistema, lá você define, né, qual que é essa dimensão, né, quanto, qual que é o tamanho de cada contexto, né, que você vai passar lá para o sistema. Você vai definir um conjunto de parâmetros θ que vão ser dependentes de cada braço e esses parâmetros vão multiplicar o contexto que você vai passar, tá. Você vai somar isso também, essa questão aí do ruído, tá, uma partida de aleatoriedade, né, de diversidade, algo assim, né. E aí isso daí vai ser a função que vai te dar a recompensa para cada braço. Então, cada braço vai ter uma recompensa que vai ser calculada via contexto multiplicado por esse vetor aí de valores, de pesos, né, que a gente chama de θ. então, esse vetor coeficiente, né, ele é chamado de θ, como eu falei anteriormente, tá, a gente vai definir, então, a nossa recompensa esperada, né, pela multiplicação, tá, do contexto pelo vetor coeficiente, né, os pesos lá, que são os θ, tá, e aí essa daqui é a estratégia do linho CB, tá. Então, você vai ter aqui, é exatamente, é quase igual, né, a parte do CB1, né, onde você tem uma fase aqui de explotação, que é o próprio, a própria recompensa esperada, tá. E uma segunda parte aqui, né, que aqui era aquele, aquela, a raiz, né, você tem um alfa aqui vezes a raiz, aí aqui o ln de n dividido por n e a t, né, isso aqui era do CB1, né. Aqui nesse caso, do linho CB, ele tem essa funçãozinha S, tá, que ela é basicamente, ela é como se fosse o desvio padrão, né, que é usado, então, para modelar essa questão aí da exploração das recomendações. Bom, então, como é que funciona aqui o linho CB, né, então, como eu falei anteriormente, a gente tem aqui a estratégia para seleção da ação, né, então, ele vai escolher aquele braço que maximiza essa soma, né, entre parte da explotação e da exploração, tá. Bom, aí, internamente, pessoal, o linho CB usa algumas multiplicações ali de matrizes, tá, inclusive, né, ele usa uma regressão, que é chamada regressão READ, né, que é essa daqui, tá, mas, assim, vamos entender a parte mais ali dos dados, né, porque essa questão aí de, essas funções aí de regressão, né, num, num, dá meio que longe, né, foge um pouco do escopo da disciplina, né, entender elas em detalhes, tá, mas é como se fosse uma regressão linear que é usada só que num contexto ali de, de, de matriz, né, de álgebra, tá, mas olha só, então o que que a gente tem, né, a gente tem uns dados de treinamento que são, são dados que são coletados ao longo das interações, tá, a gente vai chamar de DA, então, né, aqueles, é, o, em relação a cada braço, né, então repare que tem um Azinho aqui, quer dizer, isso aqui é pra cada braço você vai ter um conjunto desse, uma matriz dessa, o que que eu tenho aí nessa, nessa matriz, né, eu tenho os contextos aqui nas linhas, tá, contexto da primeira vez que aquele braço foi recomendado, tá, e a recompensa que foi dada pra aquele braço, aí lá, em algum outro momento, o sistema foi lá e recomendou novamente esse braço A, né, então você tinha, aí naquele momento, né, você tinha um outro contexto, né, que é o X2 agora, e aí o, de acordo com o feedback, né, do usuário, tá representado aqui em R2, e assim por diante, né, então aqui esse M, na verdade, né, quantas vezes, quantidade de escolhas, de A, de A, tá, então quantas vezes o braço A foi recomendado pra aquele usuário, então você vai coletando esse histórico, tá, de, de, recomendação, de contextos, né, daquela recomendação daquele braço, e as respectivas recompensas aqui que foram coletadas daquele braço, tá, aqui é importante lembrar, pessoal, que esse negócio aqui, né, é de acordo, é pra cada, para cada braço ou ação, tá, isso quer dizer que o sistema, ele vai, ele não armazena informação de um único usuário, né, na verdade, o sistema, ele armazena informações de contexto, tá, que são exatamente essas que vão estar aqui nessas, nessas matrizes, tá, e aí você pode ter, tá, isso depende, né, de como você vai projetar, um sistema, do contexto, né, então aqui no contexto, se você quer armazenar informação do usuário, provavelmente em algum lugar aqui desse vetor X, você vai ter a informação respectiva lá do usuário, tá, então isso é importante, né, então assim, a cada braço armazena uma, um histórico de contextos que foram usados para chamar aquele braço, né, para escolher aquele braço, e as respectivas recompensas que foram obtidas após a recomendação, tá, então eu tenho aqui essa, essa matriz DA e essa matriz CA, né, são contextos e recompensas, tá, e aí a, a, para você, você calcular, né, o, o teta, né, é feito então via essa, essa regressão, né, regressão READ aí, que ela pega a transposta da matriz D, multiplica pela própria D, tá, isso daqui vai fazer uma, criar uma matriz de covariância entre esses contextos, tá, ele adiciona também, né, uma matriz identidade, tá, para, é, facilitar, né, o aprendizado, né, evitar gerar viés, as coisas assim, tá, tudo isso, é, ele gera a inversa dessa matriz, tá, e por meio dessa inversa dessa matriz, ele multiplica depois o, a matriz D de contexto com a de recompensa, tá, então isso daí é, é, é calculado ali para definir, então, esses, esses pesos teta ali do, do, do braço, tá, então na verdade isso é um escalar, né, que é, que é retornado, né, não é, não são vários valores ali para cada braço, né, é um valor só que é retornado, tá, e é o valor lá que é usado para o, eu escrevi, falei errado, né, na verdade aqui ele, são vários valores, né, que ele cria lá para o, para cada braço, né, e aí esses valores são multiplicados pela, é, matriz, é pelo, pelo vetor X, né, de contexto, tá, aí a gente tem também o S, né, o S é o desvio padrão, tá, então aqui ele define como desvio padrão como sendo a parte da exploração, exploração ali do, do modelo, tá, que é usado exatamente aqui nessa parte, tá, para, é, dar esse aspecto aí de, é, diversidade, né, as recomendações, tá, bom, beleza, né, vamos entender um pouquinho o, como que tá, né, como que funciona aí esse, esse sistema, né, assim, originalmente, tá, foi, é um sistema que foi proposto lá pela, por pesquisadores, né, lá da, da Yahoo, tá, é, lá para o sistema de notícias dele, né, então se vocês entrarem lá no Yahoo Notícias, vocês vão ver uma, uma interface parecida ou com essa, tá, e aí aqui embaixo você tem lá um, um pool, né, de notícias que podem, que vão aparecer na, na interface, exatamente para esse, para esse pool aí de notícias que eles usam, é, esse Lean, o CB aqui, né, que, ele define o número, é, X ali de notícias que devem aparecer, no caso aí são cinco, né, mas tem um número lá pré-definido de notícias, que podem aparecer, é, aí, a, usando o Lean UCB, ele, ele calcula, né, quais as notícias devem aparecer ali na, na interface, né, e daí para isso eles usam, né, diversas informações de contexto, tá, para poder, é, escolher as notícias para mostrar lá na interface, tá, aí, quais contextos são usados aqui, eu não sei, né, assim, não sei se eles divulgaram isso, né, mas, poderia ser, por exemplo, informação do próprio usuário, poderia ser a informação ali da, do momento, ali do, do, do cenário, né, do que que está sendo falado, né, nas notícias, algo nesse sentido. E o objetivo, então, né, é maximizar o, a taxa de cliques do usuário, tá, é, e aí a seleção de notícias para essa página principal a partir de uma lista dinâmica de candidatos que é previamente montada, tá, então eles previamente escolhem quais notícias que são as candidatas e usam essas notícias candidatas para, como entrada, né, do algoritmo, né, e o qual vai, é, depois usando o Linho CB, é, calcular aí quais são as recomendações. Então, assim, vamos entender, é, como que vai funcionar o, o, essa questão aí dos contextos e os tetas, né, então, assim, imagina que eu tenho três notícias diferentes, tá, o A1, o A2 e o A3, tá certo? É, e eu tenho também, imagina que eu tenho dois grupos de usuários, né, eu tenho um grupo de usuários, é, são pessoas jovens, por exemplo, eu tenho um grupinho aqui de usuários que são pessoas idosas, tá, e aí vamos imaginar que o nosso contexto é simplesmente essa informação de grupo, tá, então o grupo dos jovens aqui, né, eu tenho um contexto x1 e é representado, então, por esse vetor one hot, né, que é um zero, né, binário, tá, e o grupinho dos idosos, né, você tem essa representação aqui que é zero, um, tá, também um one hot, tá, então aqui eu tenho a dimensão d igual a 2, tá, aqui também d igual a 2, é, e aí beleza, então vamos supor que em algum momento o sistema recomendou a primeira notícia, a 1 aqui para o grupo dos jovens, tá, e aí alguém, né, desse grupo lá, né, assim, recomendação individual, né, mas alguém desse grupo lá deu um feedback positivo, tá, o que que vai acontecer, né, lá no sistema ele vai construir como uma primeira informação lá do, da, do, da ação A1, as duas matrizes, né, a D e a C, tá, a matriz D é a matriz de contexto, então, pega qual que era o contexto daquele usuário que recebeu a recomendação, um zero, tá, aqui, tá, e qual foi o feedback, né, então como foi um feedback positivo, aqui eu defino como um, tá, bom, e aí depois em algum outro momento o sistema foi lá e recomendou essa mesma notícia agora para o grupo dos idosos, né, então o que que aconteceu, né, naquele braço A1, né, na ação A1, ele foi incrementado com as informações de contexto daquele usuário novo, né, e do feedback, tá, então isso aqui era lá do anterior, né, isso aqui é um novo, tá, então o contexto 01 e feedback aqui é zero, tá bom? Bom, aí, é, beleza, né, então sim, supondo que eu tenho, cada notícia minha vai ter um conjunto D, né, então eu tenho o D A1, tenho o D A2, o D A3, tá, como que eu vou fazer para, para encontrar uma determinada recomendação para o usuário? Então, usando a, essa estratégia aqui, né, de calcular os valores de teta, eu chego, né, em valores aqui para esse teta de cada braço, cada ação, tá, que são esses daqui, tá, então assim, lembra que cada braço tem o seu parzinho, né, da matriz D e da matriz C, tá, aí eu aplico lá a regressão, chego nesses valores aqui para teta 1, referente ao braço 1, teta 2, referente ao braço 2 e teta 3, referente ao braço 3, tá, Bom, e aí, é, 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 é a questão de você aplicar o, a função lá do, do, do CB, né, que no caso é essa daqui, Essa daqui, né, tá, deixa eu apagar aqui, fazer melhor, Essa, tá, Só que aí, né, eu, eu só estou exemplificando lá naquele slide, usando essa parte aqui de baixo, ó, que é essa. Essa daqui, tá, é lógico que você tem depois essa outra parte aqui, né, mas eu, por simplicidade, né, eu tirei, né, esse, essa segunda parte da exploração, e aí, aqui, eu coloquei simplesmente o, o QT, tá, Tá, então, se você pega, multiplica, o, o X, né, então, por exemplo, eu vou fazer desses dois, né, Então, eu vou fazer 1 e 0, multiplicado, que eu tenho que ser transposto, né, transposto vezes 0.9 e 0.2, tá, Então, multiplicando isso daqui, eu vou chegar a um determinado valor, que é o meu QT de X1 do braço A1, tá, Um determinado instante aqui, que é o T, tá, É lógico que deu aí, como eu falei anteriormente, né, você teria mais o S ali, né, com as outras informações, tá, De, de desvio padrão, é, se você quer recomendar, dado um determinado, dado um determinado usuário, Você vai identificar qual que é o contexto dele, supondo que, é, seja esse cara aqui, né, Eu quero recomendar alguma coisa para esse grupo, né, para esse usuário idoso, né, Eu vou calcular, então, o meu contexto X, né, pelo vetor θ das três notícias, tá, E vou escolher a maior, né, no caso, o terceiro aqui, que é o que vai dar o maior valor, É o que eu vou recomendar para esse grupo. Aí, se eu quero calcular para um outro usuário, que tem esse contexto que está aqui, Eu calculo também, né, o X, o contexto desse grupo, pelos tetas de cada notícia. E aí, eu chego à conclusão que, por exemplo, essa notícia aqui é a maior, né, Que tem maior probabilidade de ser aceita, né, Daí, é aquela que eu vou recomendar para aquele usuário, tá certo? Aqui, pessoal, eu tenho a, 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 o código, né, o algoritmo, né, Que foi, que está detalhado aqui no artigo que foi publicado, né, Referente ao lingo CB, tá. Aqui, vocês podem reparar, né, que ele define essa matriz A Como, inicialmente, a matriz identidade, Tá, essa matriz A, olha aqui, que ela, aqui embaixo, né, A cada iteração, né, de cada, é, Cada vez que o algoritmo roda, né, É, você soma os contextos aqui, né, tá. Então, essa soma aí do X vezes o XT, Ela é exatamente Essa parte aqui, né, Onde você vai multiplicar lá o contexto pela sua transposta, Aí tem mais a identidade, né, Que é exatamente o, Aqui, né, a inicialização, né, com a identidade, Depois você vai somando aqui o, É, A covariância, né, A covariância ali das matrizes ali de contexto, tá. E esse beta aqui é onde ele vai armazenando As recompensas, né, São as recompensas lá multiplicadas pelo contexto também, Que, aí, usando essas duas variáveis A e B, É, Ele vai usando isso, né, Aqui pra encontrar o teta, tá. Então, ele pega isso, faz o menos 1, né, Então, o A menos 1, É o que eu coloquei lá no slide, né, Como Como sendo Isso daqui, né, Essa parte aqui, Então, isso aqui menos 1, né, Tá. Multiplicado pelo B também, né, Que é a segunda parte, Que é Essa daqui, tá. Então, isso daqui é o A que ele chama, E esse daqui é o B Que ele chama lá no algoritmo, tá. E, Então, basicamente, né, É, Você define lá quais são os contextos, Aí, pra cá, Pra todos os braços disponíveis, Você vai fazer o que? Primeira coisa é a inicialização, Init aqui, tá, Inicialização, Aí, depois, Calcular aqui O teta E encontrar também o Esse P, né, Na verdade, É o que a gente chama lá de Q, T, X, de A, tá. E E aí, Aqui, a escolha do braço É o que? Eu vou escolher a ação, né, Que maximiza esse P, É que ele define lá no, Aí no algoritmo, tá. Uma vez que você define, Então, o braço, É recomendado isso, né, E depois você atualiza aqui o, O A, né, Que é o histórico ali, né, Dos contextos, né, Multiplicado pelo, Onde você faz a multiplicação, né, Dos contextos, tá. E o B É o, É o, São as recompensas, tá. E dessa forma, Ele vai fazendo isso interativamente, né, Ao longo lá da execução do algoritmo. Bom, aqui, pessoal, É, esse é o artigo, tá, Que eles, é, Publicaram, né, Sobre o Linho CB. Na verdade, esse artigo, Ele define também um outro modelo, É, Que ele chama de modelos, É, Lineares híbridos, tá. Que ele vai definir lá uma outra, Um outro parâmetro, né, Do modelo, Que vai ser compartilhado por todos os artigos, né, Então, se você tem, por exemplo, Informação, É, Que pode ser útil, Não só para um determinado artigo, Ou item, né, Mas para outros itens também, Ele captura isso via esse parâmetro, Isso é usado lá na, 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 no cálculo, né, Da recompensa esperada, Que está desse lado aqui, Tá bom? Bom, aí, Antes da gente partir para o código, Pessoal, Eu queria falar para vocês, Sobre os desafios em aberto, Nessa área aí, De Multi-Armed Bandits, tá. Então, Primeira coisa, É, São desafios, né, São coisas que, Ainda estão sendo pesquisadas, Então, Você tem a questão aí, Da exploração, Ciente de riscos, tá. Então, Até quanto, Você pode explorar, né, Então, Às vezes, Para alguns usuários, Você pode fornecer Uma exploração mais acentuada, Para outros usuários não, né, Isso pode depender muito aí do perfil, Talvez, Da personalidade do usuário, né, Então, O quanto que essa exploração demasiada, Afeta o desempenho do sistema, tá. Você tem a questão da escalabilidade, tá, Então, Você pode ter muitas ações, né, Que no caso aqui são os itens, É, E você pode ter muitos contextos diferentes, tá, Então, Como lida, Como se lida aí com essa questão da escalabilidade, tá, É, Os algoritmos, Se você implementa eles, Vocês vão ver lá no exemplo, né, Mas se você implementa eles de uma forma bem simplista, Eles acabam demorando muito, né, Para executar, Então, Você tem que lidar aí com outras questões aí de otimização, A parte de paralelismo, Tá, Para você ter algo mais viável ali para se utilizar. Como estratégias de seleção da ação influenciam métricas de sistemas de recomendação, tá, Então, Essas estratégias de seleção de ação, como o CB, o Thompson, o Lino CB, né, Como que isso, Qual que a influência disso, né, na, 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 Em relação a métricas que vão além da curácea até, né, Em sistemas de recomendação, né, Então, Você tem a questão da curácea, diversidade, novidade, Pode estar lidando também com férnias, né, Justiça, e assim por diante. E também tem a parte da avaliação offline em sistemas de recomendação baseados em MAB. Uma vez que são algoritmos que são interativos, a natureza deles já é interativa, você fazer uma avaliação offline acaba sendo mais complicado. Eu vou explicar daqui a pouquinho como que a gente fez ali no nosso exemplo, mas você tem questões aí um pouco complicadas um pouco, às vezes delicadas, quando você vai fazer experimentos offline com esse tipo de algoritmo. Então essas foram as nossas referências dessa aula teórica e agora a gente vai ver lá o nosso código, vamos ver como que está implementado.